Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, este programa que veio do coração de Deus, para todos aqueles que querem buscar mais o Senhor, conhecer a sua palavra, conhecer as escrituras, ler as histórias bíblicas e entender e tirar lições preciosas para o nosso coração hoje, no tempo que vivemos hoje, estamos na história de Jacó, Jacó e sua família, já vimos muita coisa sobre ele, seu casamento, seus filhos e no programa de hoje conversaremos sobre Diná e os Siquemitas, quem era Diná, filha de Jacó, não sabia que ele tinha uma filha? Vamos ver o que aconteceu com Diná na cidade de Siquem, vamos ver o que Deus quer nos falar? Abra o seu coração para o Senhor, o Espírito Santo vai falar com você, pois o programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós estamos vendo a história de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, Jacó já está resolvendo os seus problemas com o seu irmão, com o seu sogro, ele está acertando a sua vida e Jacó está vindo para a casa do pai, Jacó está vindo a encontrar-se com seu pai Isaac, desde que ele saíra de casa há 20 anos atrás, ele nunca mais vira a sua mãe Rebeca, Rebeca faleceu sem que Jacó estivesse no seu sepultamento, ele estava tão longe e naquela época a viagem era tão lenta que era mesmo quase a pé, praticamente a pé foi que Jacó chegou até Padam Aram, desde Beersheba, lá ao sul de Israel, até a região do Líbano, podemos dizer, hoje, nos dias de hoje. E Jacó, ao voltar 20 anos depois, ele tem 11 filhos. Jacó, apaixonada-se por sua prima Raquel, mas foi enganado pelo seu sogro que colocou na noite de núpcias a irmã mais velha, Lia, como esposa. E na verdade, Lia fica sendo a sua esposa legítima. E Lia lhe dá vários filhos, depois Raquel também lhe dá filhos e as servas de Lia e de Raquel também lhe dão filhos. Mas nós vamos ver que Jacó teve uma filha, sua filha chamada Diná. Diná, filha de Lia e Jacó. Vamos ver o que aconteceu a Diná. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 34. Vamos ler do verso 1 ao versículo 5. Diz assim... Ora, Diná, filha que Lia dera a luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém, a amor seu pai, consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. Bem, podemos perceber aqui que Diná era uma adolescente. Uma adolescente, exatamente. Por que nós sabemos disso? Se nós fizermos as contas, não é? Jacó, ele ficou 20 anos em Padam Aram. Ele trabalhou 7 anos por Raquel. Depois desses 7 anos, é que ele foi trabalhar outros 7 anos, e depois ele trabalhou 6 anos por si mesmo, pelo seu gado, pela sua família. 14 anos trabalhou como dote para pagar pelas esposas, Raquel e Lia. Então, Jacó se casa, dentro desses 20 anos, ele está, vamos dizer, com 14 anos de casado. Diná era uma adolescente. A Lia teve seus filhos, quem sabe, nesta viagem aqui, ela deveria ter, por volta de 14, no máximo, 16 anos. Uma menina, uma adolescente. E uma adolescente, como todas as adolescentes são, curiosas. Querem conhecer o mundo, querem ver as belezas, querem conhecer e curtir as culturas, a moda, os shoppings, as novidades. E ela está vindo na viagem com seu pai, uma vida simples, uma vida de filha de pastor de ovelhas, uma vida de campo, uma vida rude, uma vida muito simples. E na viagem, eles param ali, Jacó faz as suas tendas, Sukkot, ali em Siquém. E a Bíblia diz que Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem sabe, podia estar acontecendo uma festa, quem sabe, algum desfile, quem sabe, nada de extraordinário acontecendo. Mas Diná queria ver as moças, queria ver a cultura, queria conhecer aquela cidade. E ela foi só. Ela foi só. Aí está o problema com adolescentes. Hoje nós estamos vendo nossos adolescentes, né? São curiosos, querem conhecer o mundo, querem conhecer as coisas. E é a maioria das pessoas que se envolvem com drogas, se envolvem com o pecado, com a promiscuidade, com a pornografia, com a prostituição, com as perversões sexuais. É exatamente nesse período da adolescência, quando estão se firmando, quando estão aprendendo sobre a vida. O adolescente precisa ainda de proteção. Diná jamais poderia ter saído sozinha. Ela poderia ter ido com os irmãos. Um ou dois era suficiente para estar com ela. Mas ela foi só. E ali, no que ela foi ver, as moças da terra, as filhas da terra, ela foi vista. Ela foi vista pelo príncipe Siquém. Diná devia ser muito bonita. Diná era jovem, as meninas, adolescentes, todas são muito bonitas. Todas são muito bonitas. Há uma beleza especial nesse tempo, quase que um botãozinho de rosa desabrochando. A beleza está toda ali presente. Siquém a viu e como a cultura da terra era aquela cultura livre, era aquela cultura sem os princípios que Deus estabeleceu da família, da moral, da virgindade até o casamento, de aguardar, de esperar. Assim como Jacó esperou sete anos por Raquel. E aquele tempo pareceu tão pouco pelo muito que ele a amava. Havia princípios que regiam o namoro, o noivado, o casamento, mas não nestas cidades pagãs. E Siquém, então, toma a menina, viu a Siquém e tomando-a, a possuiu e a humilhou. Humilhou. Porque ele não preocupou saber quem era Diná, não preocupou em conhecê-la, conhecer sua família. Ele a humilhou. Ele foi direto no que os jovens do seu tempo faziam. Só que ele fica apaixonado por ela e deseja o casamento. E agora? Nós vamos ver a continuação desta história que vai acabar em tragédia. Vai acabar em muita morte. Vai acabar em muita destruição. Por um simples fato. Um descuido com uma adolescente. Geralmente os adolescentes dizem, não, não tem problema nenhum, não tem nada a ver. Eu posso ir sozinho. O que é isso? Chegar em casa tarde, não tem problema. Meia-noite, uma da manhã, duas da manhã, não tem problema. Vou estar entre pessoas. E quantas coisas acontecem com as nossas adolescentes, por causa da sua curiosidade. Por causa da falta de cuidado dos pais. Hoje, os tempos mudaram? Não, gente. A mesma perversão que está registrada aqui na Bíblia há quantos mil anos atrás? Três mil anos atrás. É a mesma coisa que nós vemos hoje. O cuidado com nossos adolescentes, tanto as meninas quanto os meninos, é tão importante. Os pais saberem aonde vai, com quem, proteger, cuidar. Dinah, pelo que nós vemos aqui nas escrituras, ela nunca vai se casar. Nunca vai ser mãe. Nunca vai ter aquilo que teria uma princesa, filha de Jacó ou de Israel. Porque ela atendeu a curiosidade do seu coração. Foi fazer como as meninas do seu tempo faziam. Não deve ser assim. Vamos orar. Vamos orar. Não sei se você tem filhos adolescentes. Não sei se você é um adolescente ou uma adolescente. Os perigos do mundo são muito grandes. A proteção dos pais, dos irmãos, é tão importante. Uma família estruturada é muito importante. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, ore comigo, ore pela sua família, dizendo assim. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Tu sabes, Senhor, o meu coração, a minha vida, a minha necessidade, a minha família. Eu quero colocar tudo em Teu altar. Recebe, Senhor, a minha casa. Recebe, Senhor, todos aqueles que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Que eu seja responsável. Que eu seja benção para a minha família, para o meu lar. Senhor, que cada adolescente que ora conosco possa buscar fazer a Tua vontade, buscar ser obediente a Ti, buscar aprender, cumprir e receber dos mais velhos a direção, o cuidado e a proteção. Abençoamos cada família que está conosco e ora conosco agora, com a Tua bênção, Tua paz, Tua sabedoria, Teu perdão e a Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. É isso aí. Precisamos orar e cuidar de nossos adolescentes. Que Deus te abençoe ricamente, que você continue lendo a palavra, aprendendo mais e mais com o Senhor e estando alinhado com a Sua vontade. Até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super, se Deus quiser. E até lá, acesse o nosso site, gideões24h.org. Conheça o Ministério Gideões 24 horas diante do Senhor. E venha ser um Gideão conosco e um missionário 24 horas. Deus te abençoe.